Pois é, o Denilson tomando vaia com 11 minutos, duas vezes agora, dominou a bola, a torcida protestou. Qualquer coisinha que sai mais ou menos errada, vai ver acima a torcida. E agora o gol! Adriano, no cruzamento de Denilson, do Flamengo! E daí a reação do Denilson, indo pra torcida, mostrando a camisa. Fez o cruzamento e botou a bola na cabeça do Adriano. E continua, o Denilson respondendo pra galera. E acabou respondendo do jeito que o jogador tem que responder, ó. Na jogada, o cruzamento, subiu bem o Adriano, ganhou do preto e mandou no canto esquerdo do Pitarelli. Adriano, camisa 29. Ele marca o quinto gol dele, é artilheiro do Flamengo no campeonato. Flamengo 1, Santos 0. Vai o time do Flamengo com o Rocha. Não é o Rocha não, é o Maurinho que tá lá no campo de ataque. Esse aí é o Edilson, Edilson vai pra cima do Valdo. A bola espirrou, sobra pro Adriano. Ficou de graça pro Adriano dentro da área. Gira o Edilson, vai bater pro gol o Denilson. Tocou atrás, pete o convite, o Flamengo não chutou. E o Zizalino pênalti. Penalidade máxima tá marcando o árbitro Oscar Roberto de Godoy. Os jogadores do Santos reclamam, vincou calor grosso, levou cartão amarelo. Ou o vermelho. Vermelho? Vermelho. Tá expulso. Cobrança pelo gol. Petkovic do Flamengo. Petkovic, camisa. Roma, jogador número 26 da equipe do Flamengo. Vem o cruzamento, olha a cabeçada. GOOOOOOOL! Fernando do Flamengo! Amplia o placar o Flamengo. É mais um lance de Edilson. Foi pra cima do Renato, cruzou. E o Fernando testou pro fundo no gol de Pitarelli. Fernando, camisa 25. Flamengo 3, santo zero.